Tem coisas boas. É? Já queremos saber dar um spoiler. Vai ter uma ação fera com o Habibs. A gente vai estar em todos os Habibs do Brasil. Isso aí é bom, hein? Mentira. É verdade. Pode falar isso? Vocês vão tirar fotinho? Já tiraram? Não. Como é que é? A gente não vai estar pessoalmente. A gente vai estar... Em produtos. Produtos. Vocês vão criar uma esfirra? Já pensou uma esfirra minha em dele? Pronto. Eu vou mostrar pra vocês o que é. É um produto. É tipo... As pessoas vão poder ir lá e ir embora com a gente. Caralho. É um copo. Será? É a caneca, certeza. Não sei, mano. Não pode falar. Você vai ver agora. Certeza que é. Aquela... Isso aqui é o que acaba com o negócio. A gente tá criando a maior raiva. Você vai ficar querendo entregar o que é. Deve ser um combo especial deles que vem junto um extra, uma caneca, um copo. Imagina uma colher com a cara do Mítico e a outra com a cara do Ingão. Comprou uma colher. Comprou... Caralho. Olha esse cara. Todo mundo com a colher. Olha aqui a colher. Não, mas o combo, aí o pratinho, a colher... Comprou 20 bbc de carne e você tem direito a uma noite com o Mítico. Ou uma colher do cara do nosso cara. Nossa colher foi... Foi bom. É porque eu imaginei o formato. Você é folgado. Então tinha que ser uma concha. De pegar feijoada. Que horror. Vai arrastando. Ah, que top. Não fala, Tatá. Tá pronta já. Que top. Tá arrastando pra onde, gente? Pra baixo. Amiga, olha. Tá prontinho já. Não. Você entendeu o nível do bagulho? Que velho. Que da hora. Aí vai lançar loja também, né? Em setembro. A gente vai lançar uma loja de roupa. Parece o... Loja de roupa? Parece quem? Parece o... Como que é o negócio do Rabibu? Não pode... O que? O... O... Mas é. É, né? Gente, que top. Ó. Tá ligeirinho. Travou aqui um pouquinho. Eu não... Ai, mostrou. Não, não mostrou nada. O Rabibu é um foda, né, mano? Fazer uma parada dessa. Demais. Eles foram, tipo, a primeira marca também que acreditou no pódio dela. Tipo, foi a primeira... Eu nem sabia que o Rabibu era tão descoladinho assim, tão da hora. Descoladinho. É, tipo, vamos fechar com o pô de festa. É porque a imagem que, pô, é que pra vocês, eu não sei quando começou a ficar bom de vocês terem uma entrada com marcas assim, se foi desde o começo. Mas eu vejo que você se trampa com marca faz muito tempo. Mas pra mim e pro Mítico agora, foi, tipo, pra agora, entendeu? Pro Júlio, tem pouco tempo também. Então, a gente sempre imagina que as marcas são quadradas, cara. Que vai olhar pra nós e fala assim... Puta, nada a ver esses moleques aí. Não, mas ainda tem muitos, né? Porque, querendo ou não, tem vários diretores ou diretoras que são uma galera mais antiga. Tipo, são os mais antigos, sabe? Então, não acreditam em novos formatos. Mas eu acho que tem... Eles têm que se reformular, né? É, estão se reformulando bastante. Eles têm que... Tipo assim, ó, por exemplo, eles fizeram uma vez o... O Rabir fez um aplicativo deles lá, um clube de fidelidade. Ah, eu sei. E aí a gente... Eu já decorei essa publicidade. Então, na divulgação a gente divulgou em um mês, dois meses, foi 100 mil pessoas que se cadastraram nessa parada. Que top. Então, tipo assim... Também, isso ia de graça. É, mas aí eles podem jogar uma propaganda na TV e às vezes não pode ter essa mesma parada. 100 mil pessoas vão ver um comercial de 20 segundos e falam... Não, você contar que um comercial de 20 segundos é tipo um milhão de reais, né? Sim. O barato, né? Mas você acha que eles cobram quanto aqui, amiga? Dois. É. Mas nós entregamos o resultado, né? É, mas tem um resultado.